Fala Mosqueiro, tudo bem com você? Eu sou Ezequiel da Pescarte Fly Fishing, vim trazer uma novidade para vocês que acompanham o canal, acompanham o nosso trabalho. A gente vai dar início à produção das Pescarte Box. Ezequiel, o que é isso? Pescarte Box é um conceito que a gente está desenvolvendo de produto, voltado para quem já ata ou para quem quer iniciar no atado, que vai funcionar da seguinte forma. A gente selecionou as principais moscas do canal que fizeram sucesso e as principais moscas que a gente vende na loja. A gente está tendo um feedback muito bom dos clientes. O que a gente fez? Selecionou essas moscas, a gente vai preparar um kit de atado unitário por mosca. Então, a Pescarte Box vai funcionar dessa forma aqui. Você vai receber a caixa, né? Pescarte Box, contendo todos os materiais que você vai precisar para atar determinada mosca. Um exemplo, está na Jura Realista 2.0. A Pescarte Box dela você vai ter o anzol, a pena, o EVA, tudo já dimensionado para você apenas colocar na sua morsa e atar, tá? Ou seja, todos os materiais que você precisar para a confecção da mosca vai vir na Pescarte Box, certo? Aqui, no caso, essa aqui é do Popper holográfico, tá? Na sequência eu vou mostrar a montagem dela para você. Então, você vai receber a caixa, né? No caso do Popper holográfico, você vai receber 10 corpos em EVA, né? Para a montagem do corpo do Popper. Brilho, anzol, olho, né? E o manual para a montagem do Popper, né? Então, toda Pescarte Box, você vai receber material para, no mínimo, o atado de 10 moscas. Qual a vantagem da Pescarte Box? Primeira vantagem, praticidade. Você vai receber todos os materiais já dimensionados na quantidade exata, assim você vai diminuir os seus desperdícios na compra de material errado, certo? Segunda vantagem, valor. Lembrando que a gente está com valor de estreia, muito bom, tá? Todas elas, capacidade para atado de, no mínimo, 10 moscas, tá? Outra vantagem, toda Pescarte Box vai ter o vídeo de passo a passo, tá? Você vai receber um manual lá, com todas as instruções para você atar sua mosca, tá? E, se precisar de ajuda, a gente está lá no grupo do WhatsApp, tá? O link vai estar aí na descrição do vídeo também, para você entrar no grupo lá. E lá a gente vai ter todas as orientações possíveis, tá? Primeira box que a gente está lançando é a box do Popper holográfico, tá? Para 10 unidades. Próximo vai ser o da Tanajura 2.0, a Tanajura realista, para você já preparar a sua Flybox para a pescaria de primavera e verão das tilapias nativas. A gente vai ter a box, a Pescarte Box específica para Tucunaré, Streamer, vai ter a Pescarte Box Popper, Ninfas e por aí vai. A gente listou aqui de início 10, tá? A gente já tem 10 variações já que a gente vai estar lançando, mas muitas outras virão. Principal vantagem, praticidade, material já separado na proporção, na quantidade exata. Você vai receber a orientação nossa para o atado da sua mosca, você não vai só chegar, receber a caixa lá e ficar perdido com o material, não. Toda a Pescarte Box vai ter um vídeo ensinando a você a montar a sua mosca, tá? Esse é um diferencial. Grilo Saltamontes, muito sucesso na pesca de Matrinchã. Vai ter a Pescarte Box do Grilo Saltamontes também, tá? Com todas as partes RVA, as legs de borracha, o anzol ideal, tudo. E a nossa orientação também, tá? Então é isso aí, quero convidar você que acompanha o trabalho da Pescarte Fly Fishing a conhecer a Pescarte Box, tá? Primeiro link na descrição. E na sequência aqui a gente já vai fazer o atado desse pó periolográfico, tá? Vou mostrar para você como você vai atar o passo a passo certinho. E os materiais que você vai ver nesse vídeo são os materiais que você vai receber aqui, tá? Lembrando que toda a Pescarte Box a gente vai mandar um presente também para o nosso mosqueiro amigo. Você vai ter um presente também que a gente separou com muito carinho para vocês. É isso aí, bora atar e pescar! Bom pessoal, o primeiro passo para o atado da Pescarte Box Popper holográfico é colar aqui o EVA, tá? Para formar o corpo. Você vai receber os EVA já cortados, né? No gabarito, certo? Para você manter o padrão. Então você vai aplicar uma pequena quantidade de Seneclato na lateral aqui, tá? Só do abdômen do Popper, tá? E vai juntar as duas laterais para formar esse biquinho aqui, tá? Então vamos lá! Vou aplicar aqui o Seneclato. Em uma lateral apenas. Usa o de secagem rápida, tá? Aquele mais líquido. Aplicou. Vou unir aqui. E segurar alguns segundos, tá? Prontinho. Tem que deixar ele oco aqui, tá? Para quando a gente for trabalhar na água, ele popper e deixa o ar e a água passar por dentro dele e sair na cauda e nas guerras, tá? Formamos o corpo, vamos separar aquele de lado, tá? Você vai receber quantidade para o atado de 10 poppers, tá? Você vai receber os corpos, vai receber o olho holográfico, vai receber os anzóis, tá? Para o atado. E para a confecção da cauda, você vai receber o brilho Crystal Flash, tá? Então agora aqui tem um segredinho para você travar seu corpo da maneira correta, para que ele tenha o efeito correto, tá? Qual fio de atado você vai utilizar? Pode ser um 140, 150, até 200 Dernier, tá? Vamos atar aqui e fazer uma cama de fio de atado até na metade da haste. Vou reforçar ela aqui, tá? Vou deixar ela mais compacta ainda. A gente vai precisar dessa cama depois na hora de colar e finalizar o nosso popper, tá? Maravilha! Agora a gente vai ter que atar ele de tal forma que a gente vai atar primeiro aqui esse biquinho aqui do abdômen, tá? Essa pontinha aqui, ela é intencional no corte, tá? E depois a gente vai atar a pontinha da frente aqui para formar a cabeça do popper, tá? Só que a gente tem que atar de tal forma que quando a gente finalizar, a cabeça fica um pouco mais curvada. A gente quer que o dorso tenha esse formato aqui, ó. Tá vendo? Reto, curvado. Então para fazer isso, a gente vai atar primeiro aqui e rebater um pouquinho para trás aqui a cabeça do popper para que ele fique curvado, tá? Com esse ele vai ficar com a cabeça mais aberta, com a boca mais aberta, tá? A gente quer esse formato. A gente vai medir aqui, ó, a posição que a gente quer. De modo que a frente aqui, essa pontinha, fique além do olho do anzol, tá? Cerca de 5 milímetros. Então eu vou marcar a posição aqui que tá. E vou atar a parte de trás aqui nessa posição, tá? Vou posicionar no dorso do anzol em cima, tá? E vou atar a pontinha aqui apenas, só a ponta. Faço uma cama de linha. Show! Então agora se você reparar, ó, a ponta aqui tá sobrando, tá? Além do olho, tá? Isso que a gente quer. Para depois a gente poder curvar ela aqui. Correto? Agora a gente vai acrescentar a cauda, tá? Como que a gente vai passar a cauda pelo corpo aqui do nosso popper, tá? Monofilamento 050. Peguei aqui uns 30 centímetros. Dei um nó nas duas pontas, tá? Formei um laço aqui, ó. Esse laço a gente vai utilizar para puxar o brilho por dentro do corpo aqui, tá? Vou pegar aqui cerca de uns 10 a 15 fios de crystal flash. Vou cortar aqui. A gente tem uma mecha aqui de crystal flash. Eu vou atar ela ao meio, em cima da amarração que a gente já fez aqui, ó. Três, quatro, cinco voltas. Vou rebater tudo para trás aqui e vou dar mais cinco voltas aqui, ó. Show! Já temos aqui o material da nossa cauda. Vou pegar o monofilamento e vou passar o laço por dentro do corpo do popper aqui, ó. Fiz isso. Eu vou passar o crystal flash por dentro do laço. E vou puxar o laço de volta aqui, ó. Show! Já colocamos a cauda do nosso popper aqui, ó. Agora eu vou finalizar aqui essa amarração, tá? Vou cobrir qualquer rebarba que tenha ficado aqui do crystal flash. E vou com o meu fio de atado lá na frente, próximo ao olho do anzol, tá? Vou posicionar aqui agora na posição final do EVA aqui. Vou dar uma apertadinha para ele ficar mais circular, tá? Se ele descolar não tem problema, depois a gente aplica um pouquinho de cola. E vou juntar as duas pontas aqui, ó, na lateral do olho, tá? E atrás do olho aqui. A gente vai deixar o olho do anzol livre, tá? Lado a lado, faço uma amarração aqui com o fio de atado nessa pontinha do EVA. E faço uma cabeça de fio de atado aqui, cobrindo toda a rebarbinha do EVA aqui, ó. Show! Vou finalizar aqui. Como a gente vai colar, poucos nós já são suficientes, tá? Vou dar dois nós aqui. Vou cortar o fio de atado. Maravilha, a gente vai ter essa situação aqui, ó. Agora eu vou aplicar um pouquinho de cola aqui onde se soltou, tá? Vou unir novamente o EVA. E aqui eu vou achatar a cabeça do pópera aqui, ó. E vou aplicar a cola aqui na amarração, aqui dentro, tá? Aqui dentro, aqui na linha preta, tá? Eu tô atando com a linha preta pra você conseguir visualizar. Eu usarei aqui um fio de atado vermelho, tá? Então eu vou aplicar o senacrilato lá dentro, em cima da amarração. E vou unir aqui as duas partes da cabeça de EVA, tá? Só pra colar elas na haste aqui, tá? Cuidado pra não colar as guelras. Tá? Achato novamente, segura alguns segundos. Maravilha. Então a gente formou aqui a boca do pópera, conseguiu abrir as guelras, tá? E tem a saída aqui da cauda também vazada, tá? Isso que a gente queria. E note que ele ficou curvado, tá? Esse é o ideal. Esse anzol aqui, a gente superdimensionou ele, tá? Se você perceber que ele pega desde o começo até o final do corpo do pópera. É intencional, mas você pode já estar tranquilo, tá? Esse anzol, ele é muito leve, porém ele é muito resistente, tá? Você vai conseguir pegar grandes exemplares com esse pópera aqui, tá? Finalizando, vou colar agora os olhos holográficos, tá? A posição aqui um pouco à frente da guelra, tá? Não muito na ponta. Vou pegar o olho holográfico aqui, ó. Vou aplicar uma gotícula de senacrilato no meio. Encontra a posição que eu quero aqui pro olho. Vou repetir o processo do outro lado. Você pode estar resinando o pópera depois de pronto, tá? Pra aumentar a resistência dele. Resina epóxi, a resina UV, tá? Aí fica a seu critério, tá? Eu não coloco os olhos muito à frente pra não atrapalhar, tá? Coloco ele mais atrás um pouquinho. Show! O pópera tá praticamente pronto, tá? Tamanho da cauda. Você pode deixar ele normal, natural, grande assim. Ou pode encurtar um pouquinho mais, tá? Não deixa muito curto, por quê? A função da cauda aqui é dar uma pulsada também durante o trabalho, tá? Então não deixa ela muito curta, não. Finalizando, esmalte vermelho ou um marcador permanente vermelho, eu vou pintar a boca e parte das guelras aqui do nosso pópera, tá? Pra aumentar um pouquinho a atratividade aqui do nosso pópera. Tô utilizando o esmalte vermelho escuro, tá? E na amarração aqui também já vou aplicar um pouquinho pra ajudar a selar ela. Por dentro da boca do pópera, lá no fundo, aqui embaixo. Vou dar um detalhe aqui também na colagem que a gente fez aqui das guelras, tá? E na lateral aqui das guelras, tá? Lembrando que esse pópera aqui você pode utilizar esse EVA como gabarito, tá? Então você pode pegar o formato dele, demarcar no EVA e fazer outras cores, tá? Fazer amarelo, fazer branco com a cabeça vermelha, né? Você pode pintar o EVA também, fica a seu critério, tá? Esse é o pópera holográfico, tá? Da Pescaratbox. Espero que você tenha gostado. Na água ele fica com efeito muito legal. Pra você aí que quer pescar tucunaré, traíra, matrichan, outros predadores aí, vale muito a pena atar esse pópera. Além de ser uma diversão completa, né? Então se você tem interesse, primeiro link da descrição aí, Pescaratbox. Esse é o modelo pópera holográfico, tá? Vale a pena conferir o trabalho que a gente está produzindo pra vocês, tá? Só espero que você tenha gostado. Eu sou o Ezequiel, do Pescaratfly Fishing. Bora tá e pescar! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri